Infelizmente, por termos uma justiça cuja situação de classe é uma situação que a coloca como partícipe da elite brasileira, temos a reprodução deste tipo de perseguição à imprensa livre. E sem imprensa livre não há democracia, isso é mais do que sabido. Não se entenda aqui um jornalista falando, pedindo privilégios. Não, é um jornalista falando, pedindo apenas que a imprensa e a liberdade de expressão sejam respeitadas. Conheço de perto um caso, aqui em São Paulo, do jornalista que possui o chamado blog do Paulinho, que além de penas pecuniárias absolutamente impagáveis, chegou ao absurdo de ser preso, de ficar detido na cadeia, submetido a verdadeiras formas de tortura por crime de opinião. Alguém poderá dizer, ah, mas ele exagerou aqui e ali. De fato, no começo da carreira, cometeu alguns exageros na adjetivação. Jamais fez uma denúncia que não fosse justa de ser feita. Não olhava se o cidadão denunciado era cartola do futebol, desembargador, fosse quem fosse. Ele denunciava e pagou preço altíssimo por causa disso. É rigorosamente impensável que no Brasil pós-ditadura a gente tenha jornalista preso por causa de crime de opinião. E o Paulinho foi vítima disso. São situações de tal arbitrariedade que, quando atingem jornalistas que estão fora da grande mídia, causam verdadeira intimidação, verdadeira forma de censura à imprensa. Aqueles que ainda têm, por trás de si, jornais, veículos importantes para os quais trabalham, podem gozar da defesa judicial por parte desses órgãos. Os que não têm, ficam rigorosamente entregues à própria sorte. Isto não faz parte, não pode fazer parte de um regime democrático. A gente fez referência, por exemplo, à perseguição por parte de outros jornalistas. Caso que eu me referi do jornalista Paulo César de Andrade, o Paulinho do blog, por exemplo, uma das condenações dele veio, não sei se posso dizer de um jornalista, mas de um comunicador, mais um garoto de propaganda. Mas, enfim, apenas para aqueles que nos veem e que possam imaginar, nesta época em que vivemos no Brasil, em que as justas reclamações, muitas vezes são consideradas como mimimis, que o caso a que me refiro do jornalista Paulo César de Andrade, o Paulinho, quando falei de tortura, verdadeira tortura, porque é importante frisar isto, ele esteve preso em Tremembé durante seis meses, foi submetido à obrigação de capinar sob o sol do meio-dia numa cidade particularmente quente do interior de São Paulo, com botas de borracha até o joelho que lhe queimaram as pernas. E quando, já com pena cumprida, teve dificuldade, foi um esforço brutal por parte da advogada dele, para que a juíza que fizesse o ato de soltura o soltasse, meramente por perseguição. Quer dizer, não é qualquer coisa, estamos falando de um jornalista que foi submetido a isso por crime de opinião, por uma desativação um pouco exagerada.